A CIDADE NO BRASIL O pai. Oh, Ryo. Parece que foi muito difícil. Sim. Você está bem? Sim. Muito bem. Não tem nada. A CIDADE NO BRASIL Ah... O que é você? Eu quero falar. Oh, oh. Eu tenho certeza. Vamos lá. Vamos lá. Ah... Você. O que é você? Eu quero falar. Não tem nada. Não tem nada. Você não tem nada. Não tem nada. Esse cara... Não tem nada. Tem nada. Eu quero falar. Não tem nada. Vamos lá. Vamos lá. Ecero. Ecero. Falando... A-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca! A-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca! A-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca! A-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca! O que é que você está fazendo? Tomei, não é um lugar que vem aqui? Vá em casa. Espera. Você é de novo. Ah, você disse que você vai voltar? Você é de novo. O que é isso? Espera aí... Você é um cara que se torna. Ah... Eu disse que ia embora. Não se esqueça. Você conhece mim? Ei, ei, ei!